Fala gurizada, queridão, queridona, bem sentadinho aí, tudo tranquilo, como é que vocês estão? Tudo no anais? Então é o seguinte, vão gravar mais uma resolução no nosso aula de.com.br com o professor Beira de Literatura. Velho, seguinte, e véia, né? Velho e véia. O negócio é o seguinte, essa questão já caiu no Enem, tá? E ela é interessante, porque fala de norma culta, norma coloquial, variação linguística, o Enem Zito gosta muito disso, então acho que vale a pena nós fazermos essa resolução. Diz o seguinte aqui o enunciado, ó, o uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Ó, senhor, eu não tô lembrando o pronome átomo. Ah, tu vai lembrar, olha aqui, ó. O poeta Oswald, também conhecido como Oswaldo de Andrade, né? O Oswald de Andrade, da primeira geração modernista, lembra? Ele, Mário, Semana de Arte Moderna, lembra? Ah, e um gramático, pessoal, o cara que estuda a língua, né? Um linguista e tal. Beleza, olha só. O que que é o pronome átomo, átomo, perdão, no início da frase? Aqui, ó, dê-me, ó, no início da frase. Ninguém fala assim, né, queridões? Não chega na padaria e diz assim, ó, dê-me dois pães? Não, fala, me dá, por favor, dois pães, né, e tal. Então, olha só, no poema do Oswald de Andrade, ele brinca com essa questão da linguagem, o que que é culto e o que que é coloquial, o que que é mais próximo, né? Como é que nós falamos? E a ideia do modernismo era exatamente isso, aproximar a escrita da fala, tranquilo? Pois bem, olha aqui, ó, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Ou seja, o brasileiro, o verdadeiro, o povo, as pessoas, elas, olha, cara, se eu disser que ninguém use o dê-me, eu poderia estar me equivocando, daqui a pouco tem pessoas que gostam de falar norma culta e o assunto não é esse, não vou nem me aprofundar nisso. Mas, no geral, nós não falamos dê-me, né? Sabe, dê-me um cigarro, dê-me um refrigerante, imagina tu tá na balada, né? Lá, dançando, né? Igual o Carlton Banks, né? E aí, tu chega e diz assim, ó, dê-me uma cerveja pelo obsequio, né? Não, a gente não usa mais isso, né? Me dá uma cerveja, me dá um refri, por favor, e tal, né? Então, e o Oswald brinca com isso. Olha aqui, ó, e, de certa forma, tem uma crítica, aqui uma cutucada também. Então, pode ver que é bem modernista, né? Não tem métrica, não tem vírgula, etc e tal, a cara do Oswald Andrade. Pois bem, tá? Ele fez essa junção. Aqui o gramático, que é, aqui é o Segala, né? Domingos, Pascoal, Segala, tá? Novíssima gramática da língua portuguesa, ele diz o seguinte, olha só. Então, iniciar a frase com o pronome átono só é lícito, ou seja, correto, certo, na conversação familiar despreocupada ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos personagens, tá? Notem as diferenças. Um gramático, um poeta. Um poeta, um gramático. Eu e você, você e eu, juntinho, né? Então, olha só. Bom, temos a visão, dado o pronome átono por um poeta e por um linguista, certo? Ou um professor, né, de gramática e tal. Beleza. Aí, o Enem diz assim pra nós, ó. Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, então tá comparando as duas visões, pode-se afirmar que ambos, ambos, letra A, condenam essa regra gramatical? Ambos condenam, pessoal? Não, né? O Oswald, eu acho até a palavra condenar bem forte, mas vamos supor que o Oswald condenou assim, na DM. Não, é me dar um cigarro. Agora, o gramático falou. Pode, no momento específico, é lícito, tranquilo. Então, os dois não condenam. Um deles sim, outro não. Letra A está errada. Fechou? Beleza. Letra B diz o seguinte pra nós, ó. Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra? É isso que eles falam? Os dois? O Oswald pode até falar, né, aqui, ó, vou até voltar, olha aqui, ó. Deixa eu voltar. Opa, voltei mais, mais, aqui, volta aqui, ó. Diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, né, o povo e tal. Mas aqui não, né? Então, o Oswald brinca com isso, o gramático não. É assim, tem a forma lícita de se usar. Então, se eu voltar de novo pra cá, acredita que apenas os esclarecidos sabem essa regra? Eles nem falam sobre isso e se falam, não é uma crítica isso, tá? Tem um grupo que fala assim, tem um grupo que não fala assim, tudo bem. O Oswald pode até criticar, tá, aquele lá meio metido, o povão aqui que é o legal. E o gramático, não, tranquilo, tem um grupo que fala assim. Então, não é só os esclarecidos, tá, pessoal? E ambos, né, falando, sempre pensando, ó, ambos, tanto o poeta quanto o gramático pensam isso. Então, letra B está errada. A letra C é o seguinte, ó, criticam a presença de regras na gramática. Criticar e condenar não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, o Oswald talvez sim, de novo, condenar, criticar, e o gramático não. Então, a letra C também está errada, tá? Tanto é que pra mim, a A e a C praticamente é a mesma resposta aqui, certo? Bom, letra D, diz pra nós. Afirmam que não há regras para o uso de pronomes. Não é verdade. O gramático existe pra mostrar isso pra nós, como é que funciona, né, a organização da língua portuguesa, tá? Ou de qualquer língua que seja, vai ter o seu gramático. Então, não há regras? Não, há sim, há regras. Se tu vai seguir ou não, aí é uma decisão do poeta e o gramático deu ali alguns momentos que podem ser usados. Bom, então só sobra a letra E, né? Que diz assim, ó, pode-se afirmar que ambos relativizam essa regra gramatical. Perfeito, né, pessoal? É muito relativo. Depende do autor, depende do poeta, depende do, como diz o Oswald, Ah, o professor e o mulato sabido, o bom negro e o bom branco, é muito relativo. Cada um usa da sua forma. Tem uma forma gramatical? Tem, mas também tem a norma coloquial, a norma falada. Então, relativizar a regra é a resposta correta. Certo, queridões? Certo? Então, belezura, ó, resposta, letra E, de E, eu. Então, olha aqui, ó, o Beira para por aqui, mas em breve ele volta pra gravar mais resoluções de questões pra vocês. Certo? Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri